A felicidade dos asiáticos com a cerimônia foi grande. Afinal, o momento celebrou a conclusão de um passo importante da formação da carreira de cada um deles. No meu sonho, eu quero jogar seleção à China. Se eu voltar à China, eu vou continuar a trabalhar forte, 100%, para jogar seleção à China. Obrigado a todas as pessoas no Botafogo. Estou muito feliz de ficar três anos aqui e aprender futebol aqui. Tudo são família, são equipe, amigos. Agora eu vou voltar à China, mas estou feliz, mas triste em China. Feliz porque eu vou voltar à casa, vou ver a família, mas triste porque vai ficar longe de vocês. É o beijudo. E se depender do retrospecto do Botafogo Academy, o sonho de Martinês pode não estar tão distante. Já passou pelo Botafogo Academy mais de mil atletas, mais de 1.200 atletas de todas as partes do mundo. E se você pegar os nossos números, nós temos mais de 52 atletas colocados em seleções. A única ainda que nós não conseguimos colocar foi na chinesa, né? Mas que se Deus quiser agora, a partir do ano de 2016, nós vamos conseguir mudar esse quadro, né? Eu acho que o Macheng tem uma grande chance de ingressar à seleção chinesa assim que ele estrear pelo Botafogo. Alguns desses meninos também já estão sendo observados pela Federação Chinesa. E eu acredito aí que num curto espaço de tempo nós vamos conseguir esse objetivo de colocar pelo menos um atleta nosso na seleção chinesa. E um desses garotos chineses nem vai voltar agora para casa, pois ele está nos planos do Botafogo para a próxima temporada. O zagueiro Macheng assinou contrato de atleta profissional com o Pantera por dois anos e será apresentado oficialmente nos próximos dias. O Macheng já assinou contrato de dois anos com o Botafogo, ele já tem esse contrato assinado. A gente estava apenas esperando a questão burocrática da documentação, carteira de trabalho, para registrar ele certinho. O Macheng deve ser apresentado entre o dia 26 e o dia 27. Nós estamos definindo ainda essa data e a partir daí ele vai conseguir já treinar normal com a equipe profissional e tentar buscar o espaço dele lá em cima. Paralelo a isso, o Macheng também vai ser um atleta que vai ser muito utilizado na categoria sub-20. Então ele vai descer junto com alguns atletas também quando tiver jogos importantes ou quando tiver algum amistoso, para que ele também não fique parado, porque a gente sabe que o foco lá do Marcelo é com atletas experientes, né? E o Macheng está começando a carreira dele ainda, então ele vai ter aquele prazo de entrar 5, 10 minutos em alguns jogos, não oficiais, mas sim amistosos, e treinar com essa equipe profissional, que vai dar muita bagagem para ele. E paralelo a isso, a equipe sub-20 desce para trabalhar nos jogos oficiais também e nos amistosos que a equipe for fazer. Enquanto isso não acontece, os demais chineses voltam para sua terra natal. E agora vão defender o clube parceiro do Botafogo no país asiático, o Olé Beijing. E antes da despedida, os jovens chineses ganharam um presente especial, uma mochila com o uniforme completo do Botafogo, que ainda tinha camisas personalizadas, com os nomes em chinês e também com os apelidos brasileiros ganhados aqui em Ribeirão Preto. E agora vão defender o botafogo no país asiático, que ainda tinha camisas personalizadas, com os nomes em Ribeirão Preto, que ainda tinha camisas personalizadas,